Senhor presidente, nobres vereadores, eu também vou pedir licença, eu vou estar tirando essa máscara até para que realmente a gente possa estar conduzindo aqui realmente a minha fala dentro de uma forma mais nítida. Senhor presidente, nobres vereadores e a todos que nos acompanham, quero cumprimentar a todos e todas e aqueles que realmente nos assistem através dos nossos canais de comunicação. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala. Eu tenho ultimamente meditado muito na palavra de Deus e eu quero, através do que Deus me colocou, se encontra aqui um versículo muito importante e pertinente para este momento. E esse versículo, senhor prefeito, se o senhor estiver nos assistindo, eu gostaria que o senhor meditasse nele, que se diz assim, se encontra lá em Provérbios 11 e 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. É exatamente o que está acontecendo em nosso país. É exatamente o que está acontecendo aqui na cidade de Bauru. porque é nítido que, de fato, essa gestão não está sendo, de uma certa forma, leal para aquilo que veio. Eu falo isso na qualidade de que me encontro como representante desse município, que tanto precisa e que tanto carece. na verdade, é de conhecimento de toda essa casa, de toda a cidade, que tem vários lugares e endereços que estão abarrotados de cesta básica e que essa administração está tendo dificuldade na sua distribuição ou está realmente com outras intenções. Mas, eu quero compartilhar com os senhores que, nessa última quinta-feira, e todos sabem que eu tenho um espaço físico ali na região norte, ali, que eu atendo. E, nessa quinta-feira, estive abrindo lá para atender alguns munícipes que têm solicitado para conversar com o vereador. Pasme os senhores! Todas as pessoas que me procuraram e que vieram realmente me passar, que estão tendo dificuldade em receber esse precioso alimento, porque, na verdade, a Prefeitura, ela não tem que fazer qualquer objeção, dificuldade em distribuir, de passar para essa família que precisa, gente. É dinheiro do povo! O senhor percebe que o nosso prefeito, senhor presidente, ele está com a chave e com a caneta na mão para fazer o que bem entende que é. E esta casa, simplesmente, está realmente falando assim, olha, faz, prefeito. É isso. Não, espera aí. Independentemente da pessoa, quero aqui dizer que o meu respeito, o meu carinho, pelo nobre cidadão Clodoaldo Armando Gazeta. Agora, como prefeito, o senhor está fazendo uma gestão que, infelizmente, o povo está dizendo para nós, claramente, que não está realmente tendo habilidade para governar essa cidade, gente. O corpo de pessoas que existe, ou então o senhor está muito mal assessorado, ou então o senhor está sendo muito mal orientado. porque não é possível que nós continuamos assistindo isso de camarote e sem realmente abrir a boca. Por isso que nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. O que é isso? Nós somos cobrados, somos procurados, nós estamos realmente num momento crítico, sim. Inclusive, recentemente, convidei o secretário do Bem-Estar Social para vir aqui no gabinete, passei para ele, essas dificuldades, e essas dificuldades tendem-se a continuar. Então, está aí, está aí uma realidade que, de qualquer maneira, não adianta. Se achar, olha, está reclamando, nós vamos continuar posicionando a forma que aquilo realmente chega para mim. E as informações, a gente está aqui para colaborar. Nós estamos aqui para criar dificuldade de onde realmente não tem. Mas essas dificuldades precisam ser sanadas. E outro assunto, senhor presidente, eu quero dizer, e eu também estou sendo procurado, e eu vejo aqui que essa casa sempre tem colocado algumas áreas específicas. Na tentativa de que o governo municipal, nós tivemos um grande embate quando nós aprovamos aquele projeto de flexibilização da abertura do comércio, e que até agora o prefeito ainda não se posicionou, estou sendo procurado também por um outro setor que está ligado ao agronegócio aqui na cidade, que é a área de floricultura. Eu peço à TV Câmara que possa soltar uma foto. Isso são os permissionários que atuam nessa área de flores ali do CEA GESP. Eles estão praticamente tendo uma imensa dificuldade, segundo eles que estão nos passando. Inclusive, quero aqui já também apresentar a esta casa. Estou aqui com o ofício do secretário de Estado, Gustavo Diniz Junqueira, quando este ofício, através enviado do secretário, diz o seguinte, abre aspas, neste sentido, entendemos o impacto no setor de flores e plantas ornamentais, onde as vendas em todo o país demonstram uma redução em 80%. Essa é uma área também que eu vejo que é uma área de serviços essenciais, porque são produtos perecíveis. Agora, isso tudo encontra no mercado. O mercado pode tudo. O mercado está aí, está aberto e, de qualquer maneira, está cada vez mais encarecendo os preços. Isso é nítido. E a população cada vez mais tendo as suas dificuldades, principalmente de sobrevivência por parte do alimento. Então, quer dizer, é um disparate, é uma gestão difícil, é uma gestão que, de fato, tem colocado uma série de interrogações para essa população. Essas discussões que nós temos tido aqui na casa, a cargo do que alguns colegas levantaram aqui, a vereadora Teva foi feliz na sua fala, o próprio vereador Alexandre Bussola, o prefeito nesse momento, prestes a concluir uma gestão, que se não sabe se continua ou não, eu creio que se... Acho que ele não vai tentar a reeleição, eu creio que não, mas, assim, se ele for tentar, ele não sabe se ele vai continuar. chamar uma discussão, né, de uma consulta pública sobre um projeto de iluminação pública para uma cidade, faltando praticamente meses para concluir a sua gestão. Ô, prefeito, espera aí, essa casa tem sido complacente, essa casa tem sido, e eu digo isso na minha qualidade como encontro. O senhor tem apresentado, a população tem apresentado alguns posicionamentos que nós temos sido, de uma certa forma, com a contribuição desse vereador, de uma certa forma, é sensível com a cidade. Ou nós conduzimos a cidade para ela sair desse pragmatismo, dessa deficiência que nós enfrentamos, ou nós, cada vez mais, vamos enterrar essa cidade numa vala e todos os elementos vão padecer. Agora, não é assim, tem que respeitar. O poder legislativo é um poder que eu creio, né, que a gente tem procurado aí se colocar à disposição, mas tem que respeitar. Não é porque o senhor tem a chave, tem o controle. A cidade está em estado de calamidade, que o senhor pode comprar o que bem quiser, a exemplo dos próprios alimentos. Você já imaginou? Tem, tem, tem dinheiro. Propriamente, a questão da estação tratamento de esgoto. O que é que quer dizer isso? Gente, existe uma hierarquia. Quando não é respeitada essa hierarquia, conota tudo isso que nós estamos realmente vivenciando na política do município de Bauru. Então, é lamentável, é triste, mas temos que nos posicionar. Não dá para aceitar. E não pensa que é simplesmente uma fala de uma pessoa simples, humilde, que vem de uma determinada periférica da cidade, que não tem os seus valores. Temos sim. Nós estamos aqui para realmente agir com muita transparência, lisura, naquilo que realmente nós fomos otorgados através do voto, para representar bem a nossa cidade, que precisa cada vez mais de gestores. Que tem a sua amplitude de fazer justo com aquilo que sabe. Agora, se não faz, é porque realmente ou não está interessado ou não sabe fazer. Essa era a minha fala e eu agradeço. Boa sessão a todos.